Meu nome é Marcos Sequin, eu sou analista da agência de Cachoeiro de Itapu Menim, Espírito Santo, e hoje eu gostaria de contar a história da doutora Raquel. Ela é proprietária da clínica Vacinar, e ela nos procurou mais ou menos em maio a junho de 2022, um momento muito difícil com relação principalmente ao atendimento ao cliente e também com relação à equipe dela, a produtividade, e a equipe dela não estava produzindo, não estava realizando as atividades com a qualidade que ela gostaria que estivesse. Então nós contratamos uma consultoria de cliente oculto, também um diagnóstico de gestão, onde o consultor pode avaliar o atendimento ao cliente, avaliar os processos, avaliar a gestão e dar o feedback, tanto a ela como a toda a equipe, sobre esse atendimento, como que estava, percebeu as falhas no atendimento, falou com a equipe, junto com a doutora Raquel, depois contratamos mais uma consultoria de atendimento para reforçar, complementar a situação. Depois ela contratou também o serviço do agente de inovação do Brasil Mais, também que trabalhou com ela lá para melhorar os processos, a produtividade da equipe. E aí em outubro ela entrou em contato com a gente, nos dando feedback, falando aí dos resultados alcançados depois das consultorias. E aí ela falou que em setembro de 2022 ela bateu todas as metas da clínica, metas bronze, prata, ouro e diamante. Foi essa exatamente a fala dela. As notas e avaliações dos clientes também aumentaram muito. E outra coisa também que ela relatou, que o aumento das visualizações das redes sociais aumentaram em mais de 800%. Então o resultado aí do trabalho que o Sebrae proporcionou a ela nessas consultorias. Em seguida contratamos a consultoria de Brand, que ela acabou mudando para um local maior, aumentou a clínica, o espaço mais amplo. E nesse ano ela foi atendida mais uma vez pelos agentes de inovação. E ela está muito feliz. A gente percebe pelas mensagens delas a felicidade da melhoria dos resultados alcançados lá na clínica, junto com a equipe. Então a gente também fica muito feliz com o resultado. Isso aí é o propósito do Sebrae, de proporcionar esse resultado aos nossos clientes. E a gente também ficou muito feliz, muito grato pelos resultados alcançados por ela.